Hoje é aniversário de Fernando César de Matos, 62 anos. Natural de José Bonifácio, revelado na Portuguesa Santista, campeão paulista 84 com apenas 21 anos, no Peixe foram 63 jogos e 2 gols. E outra vez Chiquinho bate falta da direita, Fernando aparece pelo meio, domina e faz o segundo gol do Santos. Com este resultado, o Santos continua líder isolado do Campeonato Paulista. Fernando seguiu para o Vasco, onde ao lado de Romário Giovanni, foi bicampeão carioca em cima do Flamengo. Destacou-se com grandes atuações e acabou sendo chamado de Pelé da Zaga, apelido que o enche de orgulho até hoje. Depois de rápida passagem para o Portugal, foi para o Flamengo, tendo sido um dos seus gols o título da primeira Copa do Brasil do time carioca.